Está sofrendo com a matemática para o concurso de PEF? Então, esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui do nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão. E junto com o professor Renato Oliveira, através do método MPP, ajudamos os nossos alunos a aprender matemática de uma forma rápida e definitiva. E nesse vídeo de hoje, Semana PEF, véspera da prova, está aqui. Semana PEF, assunto. Vértices, arestas e faces. Repete aí na sua casa. Para cima deles. E não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos essa vaga. Antes de começarmos a nossa super dica, que com certeza vai cair uma questão dessa na sua prova, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações, o famoso sininho. Por quê, pessoal? Sempre que rolar um conteúdo, vai chegar o vídeo para você. Então, ative o sininho para quando entrar um vídeo aqui no canal, chegar o vídeo para você. Beleza? E agora, pessoal, para dar aquela motivação, para mostrar que realmente o método MPP, ele muda, ele transforma realmente a vida das pessoas, vamos a mais um depoimento de um membro da família MPP. E esse depoimento é especial. Presta atenção aqui, pessoal. É o que vai acontecer com você. É o que vai acontecer. Basta você acreditar. Olá, me chamo Vanessa e comprei o curso Premonição, com 40 questões de matemática e 20 de português. Vim aqui para agradecer pelo empenho que vocês têm em dar dicas e bizus em todas as aulas. E foi com a ajuda de vocês que alcancei no concurso de PAEI uma pontuação de 8 acertos de 10. Parabéns, vocês são nota mil. Vanessa de Oliveira Machado. Vanessa, muito obrigado pelo seu depoimento. Com certeza, esse depoimento vai motivá-los de uma forma muito positiva. Porque no final dessa dica, tem uma solução. Nesse finalzinho aí na véspera, tem uma solução para o seu problema com a matemática. Mas no final a gente troca uma ideia. Só para mostrar para você que o Premonição, ele pode e ele resolve. Realmente, se você seguir ali todas as dicas do Premonição, você pode safar a provinha de matemática de amanhã. Mas no final a gente troca uma ideia. Marcão, que Premonição! No final a gente troca uma ideia. Agora, pessoal, energia lá em cima, caneta e papel na mão, sem mais delongas, e simbora. Vamos lá, pessoal. Está aqui as nossas redes sociais. Troca o like, se siga e volta. Vai lá no meu Instagram. E aqui, pessoal, a nossa questão. Vamos lá. Olha que questão bacana, pessoal. Presta atenção por quê? Ela não dá a figura. Aí você tem que ter a visão espacial do sólido. Vamos lá. Olha que questão legal, pessoal. Que questão bacana. Um poliedro, ó, um poliedro convexo, é formado por dois triângulos e três retângulos. Desse modo, o número de arestas desse poliedro, né, desse sólido é... Pessoal, falou em retângulo, falou em prisma. Está legal? Falou em retângulo, falou em prisma. Como é que eu sei que isso aqui é um prisma? Olha, ó. Dois triângulos e três retângulos. Vamos lá. Vou construir essa figura aqui para vocês. Isso aqui é um prisma de base triangular. Está legal? Isso aqui é um prisma de base triangular. Olha que legal. Ó. Está aqui, ó. Isso é um prisma de base triangular. Ó. Dois triângulos. Dois triângulos. E três retângulos, que são as faces laterais do poliedro. Ó. Três, ó. Três retângulos. Um na frente, ó. Ó. E dois aqui do lado. Então, pessoal, esse poliedro é um prisma de base o quê? Triangular. Então, já identifiquei o cara, né? Eu já sei que isso aqui é um prisma. Aí ficou fácil, pessoal. Qual é o macetezinho do prisma, né? Vamos fazer amor de lado. Não é isso? Vamos fazer amor de lado. Aí ficou fácil. Lados vezes dois. Lados mais dois. E lados vezes três. E o número de lados, pessoal? É só a gente olhar para a base. Como a base aqui é um triângulo, então o número de lados vale quanto? Três. Aí, pessoal, um abraço. Tudo lindo. Ele está pedindo para a gente, ó. O número de arestas. O número de arestas é lados vezes três. Sim ou não? Está lá a formulazinha, ó. Lados vezes três. Três vezes três vai dar quanto, pessoal? Nove. Olhando lá as opções, qual seria o nosso gabarito? Letra D de Deus. Legal? Então, pessoal, essa foi a nossa dica. Finalizamos aqui a nossa semana PEF. Muito obrigado você que acompanhou aí todos os episódios. Vamos dizer assim, né? Começou lá com o Renatão e finalizamos aqui hoje. Desejo de coração a todos uma boa prova. E, cara, vamos juntos nessa caminhada. Da manhã, vai dar tudo certo. Mas você que está aí desesperado com a matemática, que está sofrendo, que, pô, queria uma luz no fim do túnel, está aqui. Tá? Deixa eu passar aqui para vocês. Véspera da prova, então, uma revisão, né, com questões, com exercícios, cairia bem, né? Então, está aqui. Se você ainda não adquiriu o seu premonição, está aqui, pessoal. Ainda há tempo de você salvar aí sua vida nesse concurso. Está aqui. Aulão da premonição. É um curso de exercícios. Está legal? São 40 questões de matemática e 20 questões de português. Olha o depoimento lá no início da Vanessa. Ela comprou o premonição PAEI e foi aprovado. Isso pode acontecer com você? Pode. Tá? Então, está aqui. O link do curso está na descrição do vídeo. Vocês, que estão interessados aí na compra desse curso, só tente comprar, pessoal, pelo boleto. Perdão. Pelo cartão de crédito. Não compre pelo boleto. Está retificando aqui. Não compre pelo boleto. Porque pelo boleto pode demorar até 72 horas para liberar o curso para vocês. Então, você que está interessado, compre no cartão de crédito. Porque não vai ter como a gente te dar essa assessoria hoje aqui. Porque a nossa parte pedagógica, a nossa parte administrativa não trabalha no final de semana. Legal? Então, compre pelo cartão de crédito. Você que está interessado no premonição PAEF. Beleza? E vamos ao nosso recadinho, nosso tema. A nossa mensagem. Que eu vou manter essa mensagem por um bom tempo. Que eu acredito muito nisso. Você não desistir. Você hoje está aí pilhado, pilhada. Caramba, eu vou conseguir estar com aquele pensamento positivo. Fez o investimento aí no premonição. E está aqui para você. A determinação de hoje é o sucesso de amanhã. Cara, não dê o seu melhor. Não desista. Dê o seu melhor. Dê o seu melhor. Que vai chegar lá. Você vai chegar lá. Vamos virar. Vamos mudar esse jogo aí. E eu tenho certeza que juntos conseguiremos essa vaga. Pessoal, uma boa prova amanhã. Cara, cabeça de gelo. Uma dica. Não comece a prova. Não comece a prova pela disciplina que você tem mais dificuldade. Pô, tem muita dificuldade com matemática. Cara, não comece a prova por matemática. Pelo amor de Deus. Não faça isso. Tem que ter a malandragem. Pô, Marcão, mando bem em português. Cara, começa a prova com português. porque vai gerar aquela autoridade. E depois você vai varrendo as outras. Comece a prova pela disciplina que você tem mais confiança. Que você manda bem. Não comece pelaquela disciplina que você sabe que vai dar unha. Que você não está muito seguro. Legal? Então, essa foi a dica. Um forte abraço. E, cara, matemática é o quê? Para passar. Valeu, pessoal. Abraço. Abraço.